Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Finalmente, vou falar da linha Novex, meus cachos de cinema da Embeleze. Quer dizer que eu ficaria com cachos de uma diva de cinema? Sim, sim, meus crespos, os cachos mini, 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 serão muito bem cuidados. Por quê? Eu começo falando o que contém nesta linha, porque isso muito me alegra. Eu não sei se eu consegui decorar todos os óleos, mas é um mix de óleos. Vamos lá, vou focar ali. Tem azeite de oliva, óleo de argã, macadamia, girassol, abacate, coco e linhaça. Além disso, contém na composição manteiga de carité e também queratina vegetal. Vocês ouviram quantos óleos tem nisso? Ainda manteiga de carité? O que isso fará no meu cabelo? O que isso faz num cabelo cacheado e num cabelo crespo? Oh my God! É a glória? Tá louca? É a glória? E começo com shampoo. A linha conta com cinco produtos. Todos eles são liberados. Repetindo, todos eles são liberados. Se você faz no, pu, no, pu, não importa. Você pode usar essa linha. Então foco no shampoo. O shampoo, ele é hidratante, perolado, uma fragrância maravilhosa. Aliás, a linha toda tem uma fragrância muito gostosa. Uma fragrância que difere das outras. Eu não sei explicar se é algo frutal. É um floral frutal delicado, feminino e que assim, cheira muito bom e emana, tá? E já foi esse o tempo que nós usávamos shampoos que deixavam o cabelo embaraçado, que deixavam o cabelo ressecado. Esse daqui, muito pelo contrário, ele hidrata o fio. Ele já começa a lavagem cuidando do seu cabelo. Cuidando de um fio crespo, cuidando de um fio cacheado. Gosto muito. Gosto demais. Esse shampoo, ele realmente é maravilhoso. Depois, você pode optar. Se você está com pressa, você passa logo em seguida o tratamento condicionante. Caso contrário, você vai e aplica o creme de tratamento ultra profundo. Um quilo, vejam só. Um quilo. Amor verdadeiro, amor eterno, né? Ai, meu Deus. Maraísa, um quilo não é muito, meu Deus do céu. Esse pote de um quilo rende até 42 aplicações, tá? Mas isso depende também do seu cabelo, do comprimento, do volume. Depende de muitos fatores. Esse creme... Esse creme não, perdão. É, esse creme de tratamento, ele é mais líquido. Ele é mais fluido. Ele não é tão espesso. Porém, isso não interfere na sua atuação, no seu desempenho. Porque contém todos esses óleos na composição. A linha toda possui todos esses óleos, manteigas na composição. Então, isso faz com que o seu cabelo fique macio e com muito, muito brilho. Você pode passar e deixar por 3 minutos, algo mais express, ou você passa e deixa por 10 minutos, que é o que eu mais gosto. Eu sempre gosto de deixar mais tempo um creme de tratamento agindo nos meus fios. Após, você pode passar o tratamento condicionante. Ele é mais espesso. Ele fecha as cutículas de uma maneira mais espessa. E assim, o que o tratamento ultra profundo começou, ele termina. Então, ele acentua o brilho nos seus fios. E ele tem uma emoliência, deixa o seu cabelo macio, muito, muito, muito macio e suave ao toque, tá? Então, esse daqui foi o tratamento condicionante. Pra finalizar, você tem duas opções, certo? A primeira opção é esse creme para pentear condicionante. O creme para pentear, ele também tem 1kg. E quem tem cabelo crespo, quem tem cabelo cacheado, sabe muito bem que 1kg é um tamanho ok para um creme para pentear. É um tamanho bom, porque nós usamos muito produto. Você pode me perguntar, Mara, com tantos olhos na composição, com tanta manteiga na composição, não pode pesar nos meus fios? Aí, eu lhe respondo. Depende da quantidade que você aplicará. Eu aplico muito. Por quê? Porque o meu cabelo, ele é seco. O meu cabelo, ele é crespo. Então, ele precisa de muito produto para formar o cacho, para ativar o cacho. E o meu cabelo suga mesmo muito o produto. Ele realmente suga. Agora, se o seu cabelo ondulado, seu cabelo cacheado, você aplica menos. No cabelo ondulado, você aplica bem pouquinho. Já no cabelo cacheado, você aplica mais. E no cabelo crespo, é sempre mais por conta que é um cabelo seco. Então, assim, ele não pesa. É só você saber aplicar. É só você dosar. Então, você começa aplicando pouco. Sentiu que o cabelo precisa demais? Vai dando conforme o cabelo pede, tá? Não passa um monte de uma vez, porque aí depois você fala, Ah, não deu certo! Mas é só você ir aos poucos que você acerta. Eu gosto desse creme porque ele tem uma textura bem consistente. E ele forma muito bem os cachos. E os cachos permanecem por muito tempo. Ele define os cachos e fica por muito tempo. Você tem vários day afters com ele, tá? Então, você passou hoje, daqui dois, três dias, o seu cabelo ainda está ok. É só você acordar, sei lá, passar um óleo nas mãos e bater assim o cabelo que você está plena. E aí, a outra opção de finalizador é a manteiga ativadora de cachos. Confesso que é o meu amor, né? Porque falou manteiga, meus olhos brilham. Falou óleo, meus olhos assim, brilham de uma tal forma que só Jesus na causa. Essa manteiga, gente, ela é espessa, ela é maravilhosa. Meu Deus, ela deixa o cabelo muito, muito, muito mais definido. É claro que o crepe para pentear deixa o fio definido. Porém, a manteiga, ela define ainda mais. Por quê? Porque ela tem um peso, tá? E da mesma forma que eu falei do creme, serve para manteiga. Maraísa, não pesa? Depende da quantidade que você aplica. Às vezes, esse pote, para uma pessoa com cabelo ondulado, dura muito tempo, vai. Dura mais de um mês, ou um mês. Esse pote, para uma pessoa com cabelo crespo, pode durar menos. Por quê? A quantidade usada. Tudo que vai interferir é o seu cabelo, o seu tipo de cabelo, a quantidade de cabelo que você tem na cabeça, o comprimento do seu cabelo, tudo, tudo, tudo interfere. Mas essa manteiga, ela ganhou meu coração, eu gosto muito dela. Ela define muito bem o meu fio e também faz com que eu tenha vários day afters. Até mais do que o creme para pentear. Aí você me pergunta, Maraísa, tem algum favorito? Você tem algum produto que você mais gostou dessa linha? Eu tenho dois. A manteiga e o shampoo. O shampoo eu fiquei encantada porque ele limpa de uma forma tão suave, tão plena, que, sei lá, eu... Não sei, eu fiquei encantada, sério, muito, muito mesmo, por esse shampoo, tá? O cabelo fica maravilhoso, o cabelo fica lindo, o cabelo fica divo, você fica plenitude total. E a manteiga eu nem preciso falar tanto, né? Eu já falei... Ai, já falei horrores, né? Mas é isso, você... Sei lá, eu amo manteiga. Eu indico manteiga para todo mundo que tem um cabelo crespo, um cabelo tipo 4, igual o meu. Eu indico manteiga para todos, todos que tem um cabelo igual ao meu, porque as manteigas, elas dão um resultado maravilhoso. E esse resultado que vocês veem, que vocês perguntam, Maraísa, como você consegue definir tanto o seu cabelo? É com manteiga. É com manteiga, tá? Então é isso, pessoas lindas! Qualquer dúvida, por gentileza, deixem aqui nos comentários todos os produtos que eu falei no box de informações. E mais uma vez eu preciso lembrar vocês que a linha toda é liberada para no e no pool. Então é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, até o próximo. Tchau, tchau!